Hoje a gente vai falar sobre a Constituição Federal de 88. A gente tem um baita medo de lei, mas essa daqui você não precisa ter, é super tranquilo. Mas antes é preciso que você entenda em que momento da vida que eles fizeram essa Constituição. Então a gente tem que pensar que antes não existia um sistema único. É até difícil da gente imaginar. Quem tinha direito à saúde? Era só quem tinha uma carteira assinada. Então era mais um benefício previdenciário do que um direito adquirido, muito menos um dever de estar. E se você não tinha uma carteira assinada, o que você fazia? Era bom que você tivesse dinheiro para pagar. Se não tivesse, você teria que contar com caridade, com a santa casa de misericórdia. Resumão, quem tinha direito? Quem trabalhava? Quem pagava? Ou quem conseguia caridade? Fim. E aí vem uma série de eventos, como a reforma sanitária, que queria quebrar isso. Para tornar o acesso universal, quebrar esse modelo hospitalocêntrico, e ainda ter um sistema único de saúde. Com muita briga, eles conseguiram isso, foi aos poucos, mas aí veio pelo meio dessa Constituição Federal. Então sempre que cair uma questão dessa, você tem que pensar nessa transição. Com a saúde para alguns, passando para esse sistema único. Você tem que pensar aqui no meio, ok? A gente precisa saber, a gente da saúde, só precisa saber do artigo 196 até o 200. São quatro artigos super de boa. Então vamos lá. No artigo 196, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. E ainda nesse mesmo artigo, ele coloca que é o dever do Estado fazer a promoção de saúde, a prevenção e ainda a recuperação. No artigo 197, ele fala que o poder público tem que regulamentar, fiscalizar, controlar essa ação. Só a execução, que aí poderia ser terceirizada. No artigo 198, ele já fala de um sistema único como a gente tem hoje. Claro que ele não usa essa palavra, mas ele já dá os princípios e as diretrizes que a gente tem hoje. Então fica fácil da gente pensar. E depois, eles fizeram umas emendas. O que isso quer dizer? Quer dizer que no futuro, que é o nosso momento, a lei já não cabia mais às realidades. Então eles tiveram que mudar, fazer uns complementos na lei, para que ela cabesse no jogo hoje, para caber na realidade de hoje. O exemplo do que ele dá nessas emendas é que quem financia é a seguridade pelo dinheirinho da União, do Distrito Federal, do Estado e do Município. Fala ainda que vai ter uma porcentagem mínima, que eles precisam obrigatoriamente destinar à saúde. E que a cada cinco anos, a gente vai ter que rever essa porcentagem. Rever ainda as normas e os critérios de rateio. E ainda como emenda, eles falam que a gente pode contratar a CS por um processo seletivo. No último artigo, que a gente já está acabando, que é o artigo 200, a gente precisa saber quais são as funções do SUS. E isso vocês também já sabem. Viu como vocês estão voando? Se você não sabe, calma, vai ficar tudo bem. Só procura o vídeo aqui embaixo, de funções do SUS, que vai te ajudar a complementar esse vídeo. Agora você já sabe tudo da Constituição Federal. Quando bater de frente com essas questões, você pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Só tem que pensar nessa transição. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, não esquece de curtir, deixa um comentário. Marca um amigo para dividir essa vitória de conseguir ler uma lei sem ficar careca, sem ficar doido. E ainda, se você está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever nesse canal.